Como preparar um adstringente de ervas para pele oleosa? Este adstringente tem propriedades antissépticas, e, devido aos seus ingredientes naturais, pode ajudar a regular o excesso de oleosidade, para reduzir a incidência de espinhas, ou de outras imperfeições da pele. Ter a pele oleosa, implica adotar uma série de cuidados especiais, que devem ser postos em prática todos os dias, para evitar o desenvolvimento de problemas de pele comuns, como os cravos, e a acne. Hoje falaremos sobre como preparar um adstringente de ervas para pele oleosa. Esta condição ocorre quando há um excesso de produção de óleo pelas glândulas sebáceas, o que deixa o rosto oleoso e brilhante, com um aspecto sujo, e com poros mais visíveis do que de costume. Pelas consequências que acarreta, muitas pessoas tentam controlar a oleosidade, para que o rosto fique mais suave e mais limpo. Em resposta, a indústria cosmética tem desenvolvido centenas de produtos, que podem regular os óleos naturais, para ter uma pele perfeita. No entanto, algumas pessoas não têm dinheiro suficiente, para investir nos tratamentos caros que o mercado oferece, ou não confiam nos resultados, que os ingredientes químicos proporcionam. A boa notícia é que existem ingredientes naturais com os quais podemos elaborar um adstringente caseiro, para começar a melhorar o estado desse tipo de pele, sem risco de efeitos colaterais. Quais são os benefícios do adstringente de ervas para peles oleosas? Os adstringentes fazem parte do grupo de produtos, para conseguir uma boa limpeza facial, com o objetivo de reduzir o excesso de oleosidade, e ter uma pele mais macia. Este produto popular nada mais, é do que um tônico facial com propriedades antissépticas e refrescantes, que, quando aplicado sobre a pele, pode equilibrar os níveis de gordura, reduzindo o risco de cravos e espinhas. Ao contrário de outros itens de beleza, ele tem a capacidade de controlar a oleosidade, e limpar os poros, sendo um grande aliado para a rotina de cuidados faciais. O melhor de tudo, é que existem várias maneiras de prepará-lo com ervas e outros ingredientes naturais para economizar dinheiro, e não correr risco de sofrer reações alérgicas. Receita para elaborar um adstringente de ervas para o rosto? Muitas das plantas que são facilmente encontradas na natureza têm poderosos efeitos adstringentes que podem penetrar, e remover os vestígios de óleo e sujeira acumulados em seu rosto, Hoje, vamos usar ingredientes, como amamelis e folhas de hortelã, para produzir um tônico natural, capaz de limpar e fechar os poros abertos, além de restaurar a superfície da pele. Ingredientes Se as plantas não estiverem secas, elas podem ser usadas frescas. Mas duplicando a quantidade. Em seguida, adicione o extrato de amamelis, certificando-se de cobrir bem as ervas. Misture bem todos os ingredientes e adicione o mel. Sele com uma tampa bem apertada e mexa, para que tudo fique integrado. O recipiente deve ser colocado em um lugar quente, de preferência perto da janela para receber luz solar. Além disso, deve-se agitá-lo de vez, em quando para se certificar de que todos os componentes se concentrem bem. Deixar a mistura repousar de 2 a 4 semanas. Depois do tempo sugerido, filtre o líquido através de um pano de malha fina e despeje em outro frasco limpo. Para prolongar a sua vida útil, o melhor é colocá-lo em uma garrafa de vidro escuro, ou em um frasco transparente, que dever ser mantido em um lugar fresco e longe da luz. Como acabamento pode-se rotular o recipiente com o nome, data e conteúdo. Modo de aplicação O seu modo de utilização é o mesmo que o de um adstringente convencional. Limpe o rosto com um pano úmido, para remover as impurezas da superfície, e de possíveis vestígios de maquiagem. Mergulhe uma bola de algodão no adstringente caseiro e limpe todas as áreas que você deseja tratar. Ao integrar este produto em uma rotina diária de beleza, você poderá notar alterações na pele em muito pouco tempo. É aconselhável usá-lo várias vezes ao dia, para manter o seu efeito de frescor. É claro, para que sua ação seja 100% eficaz, você deve evitar o uso de cremes, ou de qualquer outro tratamento que contenha óleo. Undercikativo... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri